Muito obrigado pelo seu carinho, cada vez maior em todas as manhãs. Hoje em dia fica por aqui em algumas regiões do país que a partir de agora exibem a programação local. Ontem à noite teve a definição dos finalistas do Top Chef Brasil. A última eliminação do reality comandada por Felipe Bronze foi emocionante. Os chefes fizeram o melhor que puderam num decisivo teste de fogo. Mas alguém tinha que ser eliminado. Na semifinal do Top Chef, o teste de fogo não foi nada fácil. Chegamos no castelo, que é um lugar bonito, interessante, e a cozinha está montada lá dentro. Os quatro candidatos deveriam preparar um banquete real para os jurados, com ingredientes nobres. Hoje começa a semifinal do Top Chef. E mais do que nunca, vencer o teste de fogo é fundamental. Vocês terão que preparar um banquete real. A mousse-bousse, para deixar bem claro, trata-se de um bocado de um prato. Ao invés de vocês prepararem uma porção grande, vocês terão que preparar em versões pequenininhas. Quem vencesse o teste de uma hora e meia, teria depois uma vantagem. Gabriel, olá, chefe. E aí, tudo bem? Tudo bem. Você está fazendo o seu vou-lo-vain? Ah, é seu vou-lo-vain, né? E o que vai ter dentro da salmão? Eu vou fazer o salmão cru, creme azedo e caviar. Não era a hora, né? Só porque a gente está chegando, você está fazendo um baú ali? Uma ótima hora. O que você está preparando, Sheila? Vou preparar um sanduichinho de foie. Foie gras? Vou fazer uma saladinha de vieira com alface. Ai, caramba, eu tenho 16 minutos. Está difícil, não está fácil, mas a gente está correndo contra o tempo. Minha expectativa é pegar no sabor, mais requintado, com mais elegância, sutileza. Fim do tempo. Agora nós queremos ser servidos como a realeza. Eu fiz um canapé de salmão defumado, creme azedo de laranja e caviar, beluga. Depois eu fiz um mini arroz com pata negra e um cremoso de parmesão. Temos vieira com uma salsa com curry e coco fresco, fogo ar selado. Com o coulis de groselha. E para finalizar, uma pasta de berinjela e gergelim preto, burrata e figo. É, mas o resultado ficou bem aquém do esperado. Está ruim, não parece seu. Eu tinha cortado ele mais fininho, tem que ter um toque de delicadeza. Sorte de vocês que não é desafio de eliminação. Eu pensaria em eliminar todos. Eu não teria nenhum problema em não ter um top chef. Nós pedimos a vocês que nos fizessem sentir a realeza e vocês nos fizeram de bobos da corte. Todos os chefes foram para o desafio da eliminação. Com a chance de refazer em escala maior um prato e consertar o que foi considerado o maior erro do dia. Giovanna, pelo resultado, acabou tendo a chance de escolher qual dos pratos que iria apresentar de novo. Para os demais, os próprios jurados determinaram o que deveria ser refeito. Eu vou fazer o purê. Ah, não. Não sei. Quero muito ir para a final. Cheguei muito longe. Não imaginava que ia chegar tão longe. Não quero morrer na praia. Cinco minutos, chefes. Último desafio de eliminação. E passar desse, tá na final do Top Chef. Cinco, quatro, três, dois, um. Tempo esgotado, chefes. Eu fiz um atum marinado no shoyu, uma redução de vinho do porto, purê de batatas e uma mil folha de maçã com foie, atum e trufa. Fiz uma massa recheada de castanha portuguesa, com recheio de cogumelos, com tartufata, um pouquinho de azeitona e ervas. Vieiras com um toque de trufas e tucupi negro. Rou de com massa de arroz e centoia defumada. E um dashi de cenoura. Desta vez, eles capricharam e se saíram melhor. A dificuldade agora, para os jurados, diante do que foi apresentado, era eliminar um dos quatro. Quem deixa o Top Chef hoje? Você, chefe. Pessoal, estou levando coisa boa. Eu me descobriu e forte. Não perca, na próxima quarta-feira, a grande final do Top Chef Brasil. Eu pensei que a Sheila fosse chegar, mas é assim mesmo. No jogo, a gente tem que fazer testes e, a partir dali, que o melhor possa sair sempre o vencedor. Portanto, na próxima quarta-feira, 10h45 da noite, você não pode perder a finalíssima do Top Chef Brasil. E na manhã seguinte, o grande vencedor vai estar conosco ao vivo, aqui no Hoje em Dia.